Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Me deram a ideia que tá falando de mim Se você quer caô bater de frente pode vir Mulher vê se te manca não quero teu homem não Mas se você me der ele pode crer perdoa ou não Muitas vezes eu passei ele de segunda intenções Eu não fogo da carência sem pensar em decepções Muitas oportunidades mas não sou covarde não Se garante no teu taco deixa desse exclamação Se caso eu pego a ele e tu souber Se a química rola e nós ficar Já tô muito bolada com essa situação Se ficar falando muito eu pego só de tiração Se caso eu pego a ele e tu souber Se a química rola e nós ficar Já tô muito bolada com essa situação Se ficar falando muito eu pego só de tiração Me deram a ideia que tá falando de mim Se você quer caô bater de frente pode vir Mulher vê se te manca não quero teu homem não Mas se você me der ele pode crer perdoa ou não Muitas vezes eu passei ele de segunda intenções Eu não fogo da carência sem pensar em decepções Muitas oportunidades mas não sou covarde não Se garante no teu taco deixa dessa exclamação Se caso eu pego a ele e tu souber Se a química rola e nós ficar Já tô muito bolada com essa situação Se ficar falando muito eu pego só de tiração Se caso eu pego a ele e tu souber Se a química rola e nós ficar Já tô muito bolada com essa situação Se ficar falando muito eu pego só de tiração Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações